Olá, bom dia. Na aula de hoje, eu vou falar sobre sequências harmônicas. Você pode criar várias sequências harmônicas e vai dar um resultado bom. E essas sequências harmônicas, você pode utilizar em uma música sua ou pegar uma música e fazer de outras pessoas, sequências harmônicas. Mas também temos os clichês harmônicos. Muitos músicos usam os clichês harmônicos. Vou dar um exemplo aqui de um. Esse aqui é bem conhecido e você encontra em várias músicas. Que é assim, ó. Sem menor. Ou, essa é a mais conhecida aqui, ó. Vamos ver se eu for aí, quase que. Dia após dia, começa a imaginar. Bom, né? Fica uma coisa boa. Você vai fazendo os clichês harmônicos, sempre para vários tons, vários músicos. Então... É muito bom. Então, também tem outros, assim, como de ver se eu me lembro desse aqui, ó. Coisa assim, existe vários clichês harmônicos. Hoje a gente vai ver sequências harmônicas. Olha que bacana. Essa aqui, por exemplo. Você pode criar várias. Eu posso criar, você pode criar. A gente faz nos livros de Omicidiaque, que tem algumas sequências bacanas. No livro, também, de Paulinho Nogueira, existe. E você pode criar as suas. Eu vou passar uma aqui, bacana. Essa aqui, ó. Vamos ver. Na décima primeira casa, você monta um acorde, assim, que é um acorde menor com sete minona. Então, temos aqui, dó, ré, sinido, mi, fá, sinido, sol, só, sinido, menor com sete minona. Eu posso ver isso. Depois ele viu. Aqui, ó, sete minona, depois você vai dar um acorde de lá com sétima. Agora, na posição de lá, lá, sinido, si, dó, só, sinido, dó, só, sinido. Então, fica assim, ó. Beleza? Aí, fazendo rápido, botando swing, o ritmo. Eu fiz, faria assim, ó. Uma coisa mais animada ainda seria, mais estilosa, né? Claro que aqui tem forma de exercícios, mas você pode utilizar uma parte dessa só como parte da música mesmo, entendeu? Então, vou fazer outro aqui, que tenha sentido e que tenha balanço também, por exemplo. Essa aqui, assim, vou fazer com acordes simples, naturais, o mais natural possível. Aqui, vamos ver. O lá menor. Isso aqui é usado muito no surinho, né? Também um trishermônico. Então, fica assim. O baixo em sol. Lembra até aquelas músicas de presentes dos simulistas aqui, ó. Lembra que esse harmônico, uma sequência harmônica. que fica muito bacana, é até de uma música, um samba bem famoso, então, ó, vou botar aqui assim, é, esses dois, eles ficam aqui, Fá sustenido, e Nó, só sustenido, Lá, Lá, aprende o Lá e o Fá sustenido, depois com esse desenho aqui, Vim pra cá, que no caso é o Fá e o Sol sustenido, depois Vim pra cá, que é o Lá sustenido, Si, com o Ré, Si com o Ré, e finaliza aqui com o Lá com sétima, aí ficou assim, uma sequência boa, então vocês podem fazer vários tipos de sequências, na qual, nas quais você vai ter assim, uma espécie de, é, proveito para usar em músicas, para usar, em qualquer coisa que você queira botar, musicalmente falando, entendeu? Por exemplo, vou fazer uma sequência aqui, essa é o que eu posso fazer, mais uma buscada, vou tentar fazer uma buscada aqui, e você vê como é bacana, vocês vão criando, normalmente, eu desde quando eu vou fazer essas coisas, eu nem sei que acorde é, depois eu vou estudar ele, ver, eu vou pesquisar e saber qual é, mas é bom vocês fazerem assim, quem já tem um bom conhecimento, pode fazer já dizendo, esse acorde é tal, entendeu? É melhor ainda, mas eu gosto de fazer assim, é aleatoriamente, gente, então aqui, ó, ficou bom, lembra, então, a sequência de Bruce, aí, os acorde aqui são, eu coloquei isso aqui, é bom, pode criar qualquer um, esse até gostei, então, sequências harmônicas são, isso é coisa que você faz, na qual pode surgir depois uma música, e também você vai treinar, é uma forma de treinar, né? Tipo, é... você vai usar, vai treinar, e quando tiver uma música, digamos, bossa nova, que tenha isso, você já treinou antes, isso que é bom, esse aqui foi assim, ó, é peso, criações, é... então, na música, você pode fazer várias criações, né? Pode pegar os clichês harmônicos e utilizar, tem sequências que... são usadas de várias músicas, tem sequências que... são usadas de várias músicas, e tipo, essa... são usadas de várias músicas, e assim... é... Então é isso. A pessoa pode pegar as sequências e transformar em música ou criar em cima de coisas que vocês gostam. Essa é a minha ideia de vocês fazerem a música fluir de uma forma natural e bem gostosa, né? Até a próxima aula.